Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sam Toriu. E hoje temos aqui pra estar regindo a Rajimi Nagumo, No Fundo do Poço. Arifureta Shokugyou de Sekai. Enfim, do Apollo. Foi patrocinado pelo Gambit, tá? Muito obrigado, Gambit, por ter patrocinado. E assim, mais um anime novo, mais um personagem novo. Desconheço absolutamente tudo. Não sei nada, nada, nada. Então vamos conhecer aqui através desse rap do Apollo, tá? A gente já trouxe o Apollo aqui uma vez no canal. Essa é a segunda vez que a gente tá trazendo ele. Curto muito o Apollo, a voz muito, muito boa. Então é isso, tá? Antes de começar o vídeo, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Ative o sininho também, comenta qualquer coisa só pra você entender que você tá curtindo o conteúdo. E assim, o YouTube divulga mais o nosso conteúdo e faz a gente bater a nossa nova meta no YouTube, que é de 20k, beleza? Lembrando que tem o Soundtree Lives, eu tô postando dois episódios de Bleach por dia lá. E no Soundtree Lives também tá saindo outros tipos de conteúdo, como o Fel, o Korochi, Fala de Tudo, vídeos de meme, zoeira anime. Todos esses conteúdos não saem mais aqui no canal e saem lá no Soundtree Lives, tá? Então se vocês curtem esse tipo de conteúdo, é vocês vão correlar que tem muito conteúdo lá. Também vai sair lá a tier list que a gente tá fazendo. Vai ter gente jogando Gartic, talvez jogando Termo. É, Termo também vai ter, eu acho. Dá pra ter um compilado. É, compiladão de Termo. A gente joga Termo uma vez por dia, todos os dias, então dá pra compilar. A gente joga Termo na Live, pra quem você não sabe, sim, a gente faz Live todos os dias, menos as quarta-feiras, a partir das 7 horas até meia-noite, lá na Rochinha, tá? E é isso, então. Lembrando, Instagram e Discord na descrição do vídeo. Também tem um Seja Membro aí embaixo, se você quiser virar um membro do canal e receber benefícios exclusivos. E é isso, enfim, play. Vamos lá conhecer o anime e o personagem chamado Hajime. Hajime. Meus olhos frios e minha mente está tão calma e meus amigos sempre tentei ajudar, mas eu quem contou por eles foi traído, julgando de um abismo por eles e seus amigos. Mas eu não quero morrer, morrer, mas eu não quero morrer. Morrer! E aí, o cabelo é frio. E vai esse cabelo. Olha lá, o cabelo. Um homem recriado do inferno eu levantei. Navei medo no meu caminho. Eu prometo que vou eliminar. Hoje eu sei que estou sozinho. Mas no fundo desse abismo pude me encontrar. E como um fênix voltei. E do inferno renasci. Caraca. Olha o beat. Vocês nunca foram meus amigos. Foi eu que me ilude. No fundo do abismo. Uma vampira encontrei. Me apaixonei. Eu a soltei. Estava presa por um selo. E esse selo eu prometo que eu quebrar. E aí, você aperçoe a noite ou depois de cantar? Esse um dia eu já te vi. Esse dia acabou. Ah, esse mesmo. Caraca. Caraca. Eu tô achando interessante aí. Encontrei bons companheiros. Somendo um mapa e ninguém sabe meu paradeiro. Diferente dos antigos. Esses são verdadeiros. Pra proteger as pessoas de quem mais ama. Eu sou capaz de destruir ou matar esse mundo inteiro. Mas é um pouco cômico, né? Sim. Parece a gente que falou tudo. É. Tem esse. Deu pra perceber. Tem, tem. Toda essa menina aí, aparentemente. Abandonado e humilhado. Pelas pessoas que tinha mais confiado. Mas parece do passado, né? É, o passado. Antes dele ficar com o cabelo branco. Pelas pessoas que tinha mais confiado. Pelas pessoas que tinha mais confiado. Pelas pessoas que tinha mais confiado. Hoje eu consigo ver. E demorei pra acordar. Eu descobri que ser bonzinho nesse mundo. É o mesmo que pedir pra outras pessoas. E te machucar. É. 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 É que as pessoas só pensam em si mesma. Mas hoje eu posso ver. E eu tô diferente. E seus medos vão bater na sua boca. Mas depende só de você pra enfrentar. Você tem que arriscar. Seus medos vão te caçar. Acabou? Acho que sim. É, acabou. Enfim. Apolo. Que música, tá? Apolo. 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 Muito, muito boa. Curti muito. Realmente. Assim, esse instrumental dele. Uma guitarra de fundo. Ficou muito bom. Sim, sim, sim. Então, parabéns ao Apolo. Parabéns ali. Mix e Master, né? A música ficou muito da hora. Edição também. Parabéns a tudo. Ficou muito bom, tá? Isso aí, valeu pela recomendação também. Verdade, muito obrigado, Gambit, tá? Por ter patrocinado. É, pelo patrocínio, não recomendação. Pelo patrocínio e recomendação também. Ah, os dois, né? Enfim, vamos lá agora pro anime, né? É um anime bem interessante. Me interessei. Eu curto... Eu até que curto esses ICK. Eu acho que não é ICK. Porque, tipo assim, ele continua no mesmo mundo. Ele não vai pra outro mundo. Talvez ele... Sei lá, tenha ido antes dele cabelo preto? Tem a chance, né? Não apareceu. Na verdade, não foi falado, né? Não foi falado. Talvez ele só... Eu acho que ele... Tipo, ele mora naquele mundo lá que parece que tem magia, enfim. E aí ele é traído pelos amigos dele. Quase morre. Não sei se ele chega a morrer e volta da morte. Não apareceu. Eu acho que ele quase morre. E aí ele tem aquele momento lá que... A beira da morte. É. Que ele ficou doidão. Que ele ficou com o cabelo branco e daí... Você viu a cara de trocada dele? Eu vi. Quando ele fica com o cabelo branco. Quando ele vai enfrentar o urso. Ele ficou com uma cara de psicopata. Então, provavelmente, ele ficou à beira da morte ali. Endoidou o menino. O poder veio não sei da onde. Ficou apelão. Virou prota ali. E literalmente o prota apelão. Sim. E é isso, cara. Parece ser meio cômico também. Assim como o Konosuba. Então, eu fiquei bem interessada. Parece ser um anime bom pra ver em live, assim. Parece ser muito da hora. É muito estilo dos animes. Aqueles animes meio ICK e com cômico. Que é bem levinho, assim. É de boa de ver. Engraçadinho. Enfim, achei da hora. É um anime que tem bastante coisa, né? Tipo, tem o protagonista sendo apelão. Tem aquela parte de ele ficando fraco e depois ficando forte. Tem as mulheres, né? O famoso harem do prota. Tem o E.T. Tem, tem. Tem um pequeno lado cômico. Provavelmente, ele tem um mel ali. Todos os personagens femininas vão querer ficar com ele. Provavelmente. Mas tudo bem. A gente aceita. Tá bom demais, pô. Eu curti muito o anime, tá? Curti muito o personagem. É isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da reação, cara. Porque, assim, é um anime que eu me interessei. Confesso bastante. Quem sabe dá pra gente ver, dependendo de quantos... Quem sabe. Porque, senão, eu vou até pedir perguntar pra vocês. Se alguém aí quiser fazer um patrocíniozinho, a gente aceita também. E também vou perguntar pra vocês uma coisa. Deixem nos comentários algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Quantos episódios tem? Ah, isso é bom. Explica mais. Dá uma sinopse aí. Sem muito spoiler pesado de morte. Pode dar uns spoilers. Pode dar uns spoilers ali, mas sem spoiler de morte. Explica a história em si. Pra gente entender mais a situação aqui. Pra gente, um dia, quem sabe, talvez, colocar aí pra gente ver nas lives. Enfim, até mesmo vem off. Não sei. Depende muito. Depende de tudo, né? Então, é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado da reação, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Deixa o link que é muito importante. Lembrando, tá? Que lá no Centro Animes, tá saindo muitos episódios de animes. Eu tô soltando dois por dias de Bleach. Então, hoje, no caso, pra vocês, ontem, foi o episódio 2 e o episódio 3. Hoje, pra vocês, vai ser o episódio 4 e o episódio 5. Amanhã, o 6 e o 7. Depois, o 8 e o 9. Depois, enfim. E vai indo por ordem. Daí, quando chegar na quarta-feira, que a gente grava Chainsaw Man na terça, na quarta-feira, a gente posta Chainsaw Man. Então, vai sair um de Bleach, um de Chainsaw Man. Ou, dependendo, se também chegar, editar algum de One Punch Man, aí vai misturar. Vai virar Bleach e One Punch. Outra mês é outro anime aleatório, tipo T-Day, que a gente tá vendo agora. Pode soltar um ano. É, mas vai sair uma hora. Mas uma hora vai sair e vai acontecer isso. A gente vai passar, tipo, pode ser Bleach e esse AT dele, o AT dele e o One Punch. Mas depende muito, tá? Então, é isso, rapaziada. Informações dadas também lá no centro de revista, ou qualquer outro tipo de conteúdo. Felca fala de tudo, usar anime, entre outros vídeos e assim, beleza? Então, é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você tá assistindo, muito obrigado de coração por ter vindo o vídeo inteiro. E isso ajuda muita gente, tá? Então, é isso. Bye. Tchau. Tchau.